Na história do Brasil, nas escolas ensinadas, aprendemos a mentira que nos é sempre contada sobre um povo negro índio, sobre a gente escravizada. Nos contaram que os escravos não lutavam nem tentavam conquistar a liberdade que eles tanto almejavam e por isso que passivos, os escravos se encontravam. Ô mentira catimbosa, me dá nojo de pensar, pois o povo negro tinha muita força pra juntar e com grande inteligência se uniam pra lutar. E estamos aqui para apresentar o projeto Heroínas Negras da História Não Contada do Brasil. A gente vai começar pedindo a bênção, que é assim ensinar os nossos ancestrais. A bênção aos mais velhos e aos mais novos. A gente pede também licença para vir contar uma história, uma história que foi roubada da gente. mas que é muito nossa. Mas antes, a gente vai cantar uma música. Pedrinha, miudinha, pedrinha na luanda, e lajeiro tão grande, tão grande na luanda, e... É pra gente honrar e celebrar os poderes pequenos e encantados, que são grandes. E também as histórias que parecem pequenas e desimportantes, mas que são grandes. São grandes histórias silenciadas pelo racismo e pelo patriarcado, que marcam a formação social brasileira. Mas são também histórias de luta do nosso povo, que vocês vão ficar boquiabertos, boquiabertas e boquiabertes, de tanta boniteza. Heroínas como Dandara Palmares, Zassim Bagabá, Tereza de Benguela, Tia Ciata, Esperança Garcia, entre muitas outras. A gente vai contando pra vocês a história dessa gente linda, pra vocês conhecerem elas. E especialmente, vocês saberem mais dessa parte bonita da história do Brasil, que nos orgulha como povo preto. Um povo que apesar da miséria do racismo, de toda a forma de intolerância e preconceito que existe em nosso país, resiste, luta, sonha, se movimenta e toca o tambor. Então relaxe aí, e vem conhecer com a gente as heroínas negras da história não contada do Brasil. Essas mulheres vêm desde muito tempo construindo outras formas de ser e estar no mundo e tecendo outras narrativas para si e para o nosso povo. E não deixe de acessar nossa campanha da benfeitoria para contribuir com o nosso projeto. Esse é o projeto de extensão em ensino do grupo PET Povos de Terreiro e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana da Universidade Federal do Rio de Janeiro.